Rede de Hotéis oferece ao corretor de imóveis um desconto de 20% na diária. Não tem nada melhor do que relaxar em um confortável hotel depois de um dia de trabalho fora da sua cidade ou nas férias de final de ano. Por isso, Cresce de São Paulo firmou parceria com diversos hotéis e pousadas, e entre eles está o Vitória Hotéis. A rede de hotéis possui cinco unidades localizadas em Campinas, Paulínia e Indaiatuba. Além das confortáveis acomodações, piscina e café da manhã, cada unidade possui toda a estrutura de lazer e serviços para a estadia dos seus hóspedes. O desconto oferecido aos corretores de imóveis e seus dependentes é de 20% sobre o preço das diárias standard. O desconto não será válido para pacotes especiais em datas comemorativas e diárias com jantares nos restaurantes. Os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho e podem sofrer alterações a qualquer momento. Acesse o site do Cresce para verificar as atualizações do convênio ou se o mesmo ainda está vigente.